Mesmo em tempos de pandemia, a fábrica de óculos continua a oferecer as consultas a todas as pessoas. Considera importante esta iniciativa? Grátis, mas eu acabei de pagar uma consulta. Acima de tudo tem dois objetivos, dois valores. Primeiro porque estamos em pandemia e vocês, e fazem muito bem, não ligaram a isso. E depois oferecer as consultas gratuitas que é muito bom. São dois valores a acrescentar. Aproveitou hoje e já colocou vista em dia? Já, já fiz uma consulta e só não levo as novas lentes agora porque hoje é dia de festa, portanto não dá, eu não quero que os operários trabalhem hoje, sou contra isso. Por caso contrário eram 20 minutos? Por caso contrário os habituais 20 minutos que eu já, como é que se diz, não, já experimentei e foi mesmo 20 minutos que eu conheci, e depois eu estava com esses óculos. Carlos, muito obrigado pela presença e pela simpatia. Eu é que agradeço sempre, um abraço, tudo bom, muita força, com pandemia ou sem pandemia, sempre. Adai!